Estão acontecendo problemas em alguns servidores de jogos no Xbox e a gente vai entender nesse Halley News o que está rolando. Vamos falar também sobre uma parada surreal que está acontecendo, que é nada mais nada menos que jogadores da Playstation pedindo para que Helldivers 2 seja lançado no Xbox. E vamos falar também sobre Final Fantasy XIV Online, que teve a sua beta com data e horários revelados. Está no ar mais um Halley News, edição da noite. Virou quase um Jornal Nacional isso aqui. Fala comigo, Halleyzeros. Aqui é o Léo. Bem-vindos a mais um vídeo no canal e você que está me assistindo agora. Imagina você comprar Xbox Game Pass Ultimate e além de ganhar um mês de graça, concorrer a mais outro, ter a possibilidade de ganhar mais um na faixa e é simples demais. Clica na descrição desse vídeo e você vai pagar o menor preço do Brasil no Xbox Game Pass Ultimate e é só você falar que veio pelo blog Halley que você ainda tem a chance de levar mais um bônus sensacional, tá bom? O link está na descrição desse vídeo. Bom senhoras e senhores, bora começar falando aí sobre Final Fantasy XIV Online, que teve a sua data e horário de lançamentos revelados. Liga aí. Bom, o jogo vai chegar inicialmente na forma de uma versão beta online antes de fazer a transição para uma versão completa e paga, tá? Pois é, galera, a versão beta do Final Fantasy XIV Online vai ser lançado no dia 21 de fevereiro no Xbox Series X e S. Ele é gratuito para todos os proprietários do Xbox e o progresso vai ser transferido para a versão completa quando for lançado, imediatamente após a conclusão do beta, tá? Mais detalhes sobre isso daí serão anunciados posteriormente. A versão beta do Xbox do Final Fantasy XIV Online vai ter a sua versão liberada no dia 21 de fevereiro às 5 horas da manhã, horário de Brasília, tá galera? E para baixar o Final Fantasy XIV Online beta, primeiro você precisa visitar a Microsoft Store no seu console e a partir daí você vai querer pesquisar por Final Fantasy XIV e encontrar aquele que diz Final Fantasy XIV Free Trial e instalar o jogo para iniciar, tá? Bom, eu não preciso nem falar que a aproximação da Square com Xbox tem cada vez mais despertado aí a atenção da galera e vai dar muito bom para os cachistas, tá galera? A gente sabe que existe uns contratos bem interessantes aí para Sony, né? Com relação a Final Fantasy, mas a aproximação da Xbox começou a rolar no final, se eu não estou enganado, no final do ano passado. Então vem muita coisa boa para donos de Xbox. Agora responde aí para mim, você que está assistindo, vocês vão jogar o Final Fantasy XIV online? Escreve nos comentários e bora para a próxima notícia. Bom senhoras e senhores, eu não preciso nem falar, né? Eu trouxe gameplay aqui e eu estou sentindo falta de vocês irem lá assistir a gameplay que eu fiz, inclusive, o jogo está disponível para PC ou Playstation 5, eu fiz no Playstation, do Helldivers 2. O jogo, galera, eu não me divertia há muito tempo com o jogo da forma que eu estou me divertindo com o Helldivers 2. Prova viva do sucesso disso daí é que os jogadores do Playstation do Helldivers 2 estão inundando as redes sociais pedindo que o jogo chegue para o Xbox, justamente para ter a ajuda dos cachistas. Que história que é essa, Léo? Se liga! Pois é, galera, grande comunidade, vencedora do Helldivers 2, espera poder contar com a ajuda de mais jogadores muito em breve. Ultimamente ficou conhecido aí o Helldivers 2, jogo de tiro cooperativo em terceira pessoa, que foi lançado no dia 8 de fevereiro para PS5 e PC, tá? O jogo é delicioso, galera, é muito bom mesmo. E a razão desse pedido em comum é que o Helldivers 2 possui um sistema de Guerra Galáctia, ou seja, pauta quebrando e toda ajuda é bem-vinda, tá? No qual jogadores de todas as regiões e plataformas colaboram para libertar planetas das ameaças alienígenas ou inimigas, porque tem robô no meio também, tem umas paradas bem da hora. E cada planeta possui um nível de dificuldade e uma porcentagem de progresso, que é completado com as missões dos jogadores. Se o progresso atingir 100%, o planeta vai ser liberto e as recompensas serão obtidas. Então, quanto mais planetas vocês ajudarem a libertar, mais recompensas vocês vão ganhar. A campanha gerou todo tipo de reações, como apoio e gratidão por parte dos jogadores de Xbox, que demonstraram interesse em experimentar o Helldivers 2 e também teve críticas e ridicularização por parte de alguns jogadores da Playstation, tá? O que eu falo para vocês é o seguinte. O jogo é bom para caramba e eu tô torcendo para o Helldivers 2 chegar para o Xbox também, porque vocês vão ver do que que quem tá jogando está falando. O jogo é muito bom, divertido, requer um espírito de cooperação sensacional e a galera vai gostar muito, tá? E galera, você aí ó, que passa a maior parte do tempo sem ninguém para jogar no Xbox, seu problema acabou. Na descrição desse vídeo tem o nosso grupo do WhatsApp com mais de 7 mil pessoas para você fazer parte e é de graça, tá? Clica e bora para a próxima notícia. Bom senhoras e senhores, bora falar sobre problemas que estão rolando nos servidores no Xbox de alguns jogos, tá? Inclusive eu tenho recebido mensagens direto de várias pessoas falando sobre isso daí e eu vou explicar para vocês o que que tá rolando agora. Os servidores do Xbox, principalmente do CODE, estão relatando alguns problemas nos jogos, tá galera? Há algum tempo, os servidores do Xbox têm enfrentado problemas em alguns jogos, especificamente os servidores não estão disponíveis no Call of Duty. Nas últimas horas, alguns jogadores podem estar enfrentando vários problemas para acessar o jogo. Atualmente, a Microsoft, por meio da página oficial de status do servidor do Xbox, refletiu o problema por algumas horas e eles ainda estão trabalhando para resolver o problema. Então, se você não consegue acessar o CODE ou outro jogo, não se preocupe, são apenas os serviços do Xbox que estão funcionando, tá? Os servidores do Xbox no CODE e alguns outros jogos estão com problema. Eles falaram o seguinte, ó, esperamos que nas próximas horas o problema possa ser completamente resolvido. De qualquer forma, assim que o problema for atualizado e resolvido, atualizaremos esse post com a resolução. É melhor ser paciente e se o problema é PCC, acesse as redes sociais do Xbox para obter atualizações em primeira mão sobre o problema relatado. Engraçado, muita gente está me mandando mensagem realmente relatando problemas no CODE e me falaram outros dois jogos que eu não estou lembrado, preciso consultar minhas redes sociais aí para responder vocês. Então, ó, se tiver rolando problema para você jogar em algum servidor de jogo, saiba que o problema está partindo lá do Xbox e que os caras já estão resolvendo esse problema. Então, não precisa ficar preocupado com relação a isso daí, tá? Agora responde para mim, galera, deixa eu fazer uma pesquisa rápida aqui. Qual que foi o último problema que vocês tiveram no Xbox relacionado a jogar online? E descreve aqui para a galera, por favor. E avisando a todo mundo, imagina você deixar seu Xbox Series X ou Xbox Series S com a cara do Starfield? É simples e fácil. Você pode adquirir a Xbox Console Rap agora na minha loja e o preço está em promoção por enquanto. Corre que são poucas unidades. Clica aqui na descrição desse vídeo.